Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Xbox Series S, depois de muito tempo sem ligar o console, eu finalmente liguei para trazer para vocês o Lies of P. Ontem a gente jogou aqui ao vivo e também lá na Kik, eu fui banido da Twitch mais uma vez, pela quarta vez, então a gente foi lá para a Kik, se você quiser assistir as lives e dar uma moral para o canal, assiste lá, não tem comercial, é igualzinho a Twitch, o layout, então é só você procurar lá, Loco Baltar. A gente jogou no PC, na versão do Game Pass, na 7900XTX, no meu PCzão aqui, e tudo no máximo, 4K, sem FSR, 4K nativo, e o jogo estava bonito, ok. Eu lembro que eu testei a demo desse jogo no Playstation 5 e não gostei muito do gráfico, achei um pouco zoado, um pouco embaçado, e agora eu quero ver como no Playstation 5 está custando 300 reais o jogo, sei lá. Aqui no Xbox Series S eu tenho a opção de jogar de graça, já que eu tenho Game Pass Ultimate, e ver como o jogo está saindo nesse console, que é o mais básico que a gente tem hoje. Vamos dar uma olhada aqui e vamos bater num papo sobre os consoles, sobre o PC, se um Series S hoje vale a pena, e... bom, vamos jogando aqui um pouquinho, e trocando uma ideia. Se inscreve aí no canal, muito importante que você se inscreva, me segue nas redes sociais, lá no Twitter, que a gente ativou o Blue, no Instagram, onde eu estou fazendo as resenhas escritas, e lá no RB Computer, para você seguir o canal de PCismo, e também, cara, não esquece, o AliExpress ainda está funcionando. Eu comprei uma câmera, caixa grande, com lente, e passou sem taxa. Pode ser aqui para o Rio de Janeiro só, mas parece que está tudo normal, beleza? Se você receber uma taxa muito alta, você pode negar o produto. Sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. O jogo está saindo aqui exatamente de onde eu estava. Na versão do PC, né? Ele sincronizou aqui o meu save. E a gente está, dessa vez aqui, com o HDR desligado. A galera que seguiu a live aí, viu que eu tive uma dificuldade para acertar as cores do jogo no PC. O HDR do PC é sempre meio problemático, né? Comparado aos consoles. Então, aqui o jogo está com uma coloração mais agradável que no PC. Depois eu vou precisar ver isso. E aqui eu deixei tudo normal. E, galera, olha só. O jogo está rodando em 60 quadros liso. A resolução aqui me parece ser 1080p. O que está me parecendo ser 1080p. É lógico que eu não tenho nada que eu possa medir para vocês aqui, né? A resolução. Mas é o que me parece no olhômetro. E comparando diretamente com o olhômetro do PC, é lógico que eu poderia ligar o PC aqui, né? Entrar no mesmo jogo e ver a diferença, né? Botar aqui para vocês a diferença. Mas, cara, é... Confie em mim. Não tem tanta diferença assim, não. Sinceramente. É lógico que a imagem é mais definida, né? Em 4K, mas, cara, aqui está perfeito. Para você jogar, aqui está perfeito, perfeito, perfeito. Eu prefiro que os jogos rodem em uma resolução mais baixa. Mas que mantenham os 60 quadros constantes. E eu não sei se o Xbox Series S está sendo assim em todos os jogos. Sinceramente, não sei. Eu sei que o Starfield parece que é 30, né? Que é um jogo muito mais pesado. Mas... Se ele conseguisse manter 1080p E... 60 quadros em todos os jogos, Para mim seria excelente. Eu quero que vocês me tirem uma dúvida aí. Porque eu não tenho... Para aproveitar aqui que eu estou fazendo o vídeo. Vocês sabem tudo de videogame mesmo. Eu tenho Game Pass Ultimate. Eu tenho direito ao... Ao EA Play? Porque eu não entendo nada daquela interface do Xbox lá. Apareceu o EA Play lá incluído. E parece que a EA vai soltar o... 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 FC 24, né? Aí no... No... EA Play. E eu queria testar também aqui no Xbox, né? Porque... Quando começou a geração. Eu falei para a galera que o Xbox Series S, principalmente. Ele poderia ser um console bem interessante para a galera que quer jogar jogo de esporte. Porque são jogos mais leves. Você não precisa ter uma resolução tão alta assim. Não faz tanta diferença. E é no console barato. O Series S, hoje em dia... Claro, se você quiser comprar um, tem aí no nosso link da Amazon. Basta você acessar aí também no nosso site. RBStory.net. RBStory.net É... Eu já não acho que ele valha tanto a pena, assim. Principalmente para um cara que tem um PC. Porque no início da geração... A gente viu muita gente trocando... PC, né? Pelos consoles. Muita gente comprou o PlayStation 5, é claro. Porque a galera não queria ficar assim como eu de fora. Da geração... Né? Dos jogos incríveis da Sony. Muitos jogos da Sony começaram a sair no PC. Mas os jogos mais novos não estão saindo no PC, né? Então... É... Ai caralho. Esqueci que eu vim daqui, né? É... Então... Muita gente... Acaba optando para não ficar por fora de nada em ter um... PCzinho. Né? Às vezes não tão forte assim, mas... É... Bacana o suficiente para você rodar... Os jogos que são multiplataforma. Que rodam... De vez em quando até melhor do que no console. Né? E... E também o PlayStation para poder... É... Não ficar de fora dos jogos... Da Sony. O Xbox Series X... Né? Eu sou um... Crítico ferrenho aqui do... Do Xbox Series X. Porque... Pô cara. Eu sinceramente não vejo muito sentido em você gastar tanto dinheiro no Xbox Series X. Sendo que você poderia... Talvez comprar um PlayStation 5 e um Series S. E gastar... Pouco... Pouco não. Gastar um pouco menos. Porque aí você... Teria todos os jogos da Microsoft. Né? E todos os jogos da Sony. Caso você queira. Só vai ter que pagar caro aí no serviço. 100 reais de serviço. Caso você queira os serviços também, né? Eu não pago o serviço aqui. A galera veio me acusar... Baltar. Não vi você falando... Sobre a Sony ter aumentado 40 reais. Eu nem vi essa porra. Nem vi. Eu não pago essa merda. E... Inclusive eu comecei pagando 1 real no Game Pass. E a Microsoft aumentou essa porra pra 50. E hoje eu pago 50 reais. Então... A minha crítica... Ai caralho. O cara tá aqui atrás? Que isso, cara? Eu não sei lutar contra você não, filho da puta. Vem aqui. Vem aqui. Vê se o maluco vai me ajudar. Ai caralho. Me ajuda aqui, cara. Vai me ajudar porra nenhuma, filha da puta. Só... Não vou conseguir matar esse cara, né? Porra, olha. Bom. Tomei ele. Então... Você pagaria muito caro no Series X. Cara, vamos ser... Honestos aqui. Honestos. A Microsoft não vem entregando o que ela prometeu. Né? É... A galera fala assim... Baltar, você pega no pé do Xbox. Não, não, não. Para de... De palhaçada. De confundir... A porra do meu canal com guerra de console. Que eu gosto de zoar todos os lados. Todos os lados. Merecem ser zoados. Porque todas essas empresas vivem fazendo merda. Né? Então... A Microsoft soltou o Starfield. Que é horrível. Na minha opinião. Você pode gostar do jogo. Não tem problema nenhum se eu gostar. Mas pra mim o jogo é horrível. E... Além de ser horrível. Roda em 30 quadros também. No Series X. Né? Então você estaria abrindo mão ali... De gráfico. Agora... Eu... Né? Não optaria por um... Nem por um Series X. E nem pelo Series S. Né? Nesse momento... Eu acho que se você tiver... Se você... Principalmente se você já tem algum PC. Né? Pra você fazer um upgrade dele. Tá muito barato. Né? Ontem a gente soltou lá no... No... No RB Store. 16 GB de RAM. Por... 100 reais. Eu acho. Né? Daquela da Asgard. Que eu comprei. Eu comprei 32 na verdade. Né? Comprei 32 por 200. Se você for comprar 32 GB. Eu sugiro que você compre dois pentes de... De 16. Bom. Vou tentar descer aqui. Pra pegar aquela parada. Então. Você consegue... Ah. Ele toma dano. Quando cai aqui nessa água. Né? Ih. Ó. Isso aqui é um inimigo. Um bus. Sai fora o bus. Ih. Fudeu. Corruption. Tomar ali uma só. Peraí. Então você consegue montar. Caso você já tenha alguma coisa aí. Você consegue montar um PC. Muito barato. Se você pegar uma 5700 XT. Você já tem uma qualidade melhor do que o Xbox Series X. Series S. Desculpa. Já tem uma qualidade melhor que o Series S. Se você pegar uma 6700 que tá 1.200 reais. E uma 6700 XT que tá 1.300. Você já tem uma qualidade igual o Series X. Né? Então. Vamos lutar aqui com esse cara. Então. Fazendo. Optando pelo PC. Você joga alguns jogos da Sony. Você joga todos os jogos da Microsoft. Você joga todos os jogos da Nintendo. E o PC. Ele acaba. Sendo a melhor plataforma. E você fica ali fora. Né? Apenas dos exclusivos. Incríveis. Novos da Sony. Que não tão sido. Não. Não tem sido tão incríveis assim. Né? Mas o. O Spider-Man agora. Ele tá. Prometendo bastante. Né? E. Parece que tá um jogo bacana. Parece que tá um jogo bacana. E a galera que tá com o PC. Né? Não vai poder jogar. Vai demorar. Pra. Pra sair no. No PC. Então. Bom. Já falamos aqui bastante sobre o console. Series S. Né? Acho que se você tem o console. Se você comprou lá na frente. Ok. Porra. Eu tô mostrando o jogo aqui. Eu tô rodando perfeitamente. Cara. Perfeitamente. A resolução. Eu tô com uma televisão de 4K aqui. Uma OLED C2. Na minha cara aqui. Mais ou menos um metro de mim. E. O que eu vejo é. Uma resolução baixa. 1080p. Só isso. Mas não está feio. O jogo tá bonito. Tá ok. Né? Tá rodando. Perfeitamente bem. Perfeitamente bem. O jogo tá rodando perfeitamente bem. Com as cores. Perfeitas. Né? Mais bonitas do que no PC. Que eu não consegui configurar. Né? E. Se você tem. Puta merda. A gente já veio aqui. Eu tô meio perdido aqui. Né? Se você tem. Cara. Ótimo. Eu não. Não vendo. Talvez se você quisesse vender. Pra botar um PC. Né? É. Investir. Entre aspas. Num PC. Não sei. Talvez até valha. A pena. Mas. Visto que com o dinheiro do Xbox. Ó. Vamos lá. Com o dinheiro do Xbox. 2.200 reais. Você pega 32GB de memória. Pega uma 6700 por 1300. Pega uma placa mãe aí. Por 500 pila na. Na. Terabyte. E vai gastar mais. Só no processador. É um Ryzen 5700. Tudo bem. Falta fonte. Tá? Você vai gastar um pouco mais. Mas. Você vai ter mais opções. De jogos. Então. Bom. Fechamos aqui a parte. Dos. Dos. Dos consoles. Né? Falando aqui sobre o Xbox Series S. E esse jogo aqui. É. Quero que vocês deixem nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais jogos. Também do Xbox Series S. Aqui no canal. Visto que tem muita coisa pra gente testar aí. Esses joguinhos assim. Blasfemos. Que a galera fala. Que é bem maneiro. Porra cara. Isso tudo você pode jogar no Series S. Tranquilamente. Né? Tranquilamente. Fica perfeito. Né? Ori. Perfeito. Então vamos lá. Falando aqui do Lies of P. Cara. Eu sou um cara chato pra caralho. Vocês sabem. Chato pra caralho. Reclamo de tudo. E a gente jogando ontem. Eu quase não reclamei. Né? O jogo ele é um. Um Dark Souls. Dark Souls. Isso aqui é Dark Souls. Tudo é igual ao Dark Souls. Tudo. 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 A forma de contar a história. A forma como os personagens. É. Secundários aqui aparecem pra você. A forma como o teu boneco caminha. A forma como você defende. A forma como você bate. Forte. É. Só não tem isso aqui. Né? É uma novidade. Tem o Janover. Né? A forma como você bota as. O menu. É tudo. É Dark Souls puro. Dark Souls puro. E quando eu joguei. A versão demo do jogo. Eu fiquei um pouco decepcionado com a versão do Play 5. Até que gostaria de ver de novo. Né? O meu boneco tá com a cabeça aqui. Deixa eu tirar essa cabeça aqui. Pra vocês verem a cara do Pinóquio. Diz equipei. Diz equipei. Ó. Na cara do Pinóquio. Então. Baixa resolução. Né? Tá acostumado a jogar em 4K. Então. Eu. É. O jogo é. É Dark Souls puro. Puro. Com um pano de fundozinho. Na historinha do Pinóquio. Que. Não me pareceu ser tão bacana. E tão. É. É. Ai. Achei que vem a bola. Né? 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 E não pareceu que vai ser incrível assim. E vai me prender. Nossa. A história do Pinóquio é maneiríssima. Mas é bacana pra quem curte esse estilo de combate aqui. Né? E quem curte Souls. Principalmente. É. Os inimigos. São. Difícizinhos. São. Chatinhos. Difícil não. Igualzinho. Dark Souls. Igualzinho. São. É. Você vai demorar um tempinho pra matar ali. Eu talvez. Não zere esse jogo aqui. Porque. Eu não. Não. Não tô muito na vibe de jogar. Souls. Nesse momento. Sinceramente. Não tô. Né? Eu quero zerar o Sea of Stars. Que eu comecei. Outro jogo. Sea of Stars aqui. No Series S. Vai rodar perfeito também. Tá no Game Pass. Né? É. Eu só não tô afim de. De. De jogar um Souls agora. Porque. Todos os Souls. Eu começo a jogar assim. Começo a jogar. Não foda-se. Vou jogando. Vou jogando. 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 Aí quando eu vou ver. Eu já tô com raiva. E tô querendo ir até o final do jogo. Porque tu vai tomando porrada. Tu vai ficando com mais raiva. Aí tu volta. Aí toma mais porrada. Aí volta. Toma porrada. Então aí você. Quando tu vai ver. Tu tá com. Sei lá. É. 50 horas de jogo. Aqui nesse jogo. Eu tô com. Jogamos ontem. 4 horas. Cara. Desse jogo. Por incrível que pareça. Né? Não. Aqui onde vem a bola. Né? É. Tipo assim. O jogo. Prendeu por 4 horas. E acredito que pode prender por mais. Até. Eu gostei muito do esquema de armas do jogo. Né? Tem umas armas que são bacanas. São diferentes. Tem o esquema de você montar a sua própria arma. Eu tenho aqui até uma outra arminha. Vamos ver se elas não vão me pegar. Só que eu gosto de arma pesada. Eu acabei pegando essa aqui. Né? Que é uma arminha bacana. Mas é uma adaga, né? Que ele bate. Rápido com ela. Eu não sei se tem que vir por aqui e tal. O bicho vai me deitar na porrada aqui, né? Né? É. Lembrando que é uma Dark Souls desatualizada, né? Não é o Golden Ring que o boneco pula. Não é a Dark Souls que pula. Mas isso também não influencia em muita coisa. E, cara. Olha, o jogo tá muito bacaninha. Eu acho que ele melhorou da demo. Ó, essa aqui é a porrada. Isso, cara. Aí, igualzinho em Dark Souls. Igualzinho. Tu entra aqui e toma uma porrada de todo mundo, ó. Peguei a Corruption ali. Tá drenando meu sangue. Né? Então, cara. Já falei então várias vezes, né? Mas, cara. O jogo tá muito bacaninha. Muito bacaninha. Principalmente se for de graça, né? Agora tu tem que pagar. 200 reais pra jogar no PlayStation é só pro cara que quer muito. Né? Porque eu acredito que esse jogo aqui, ele vai entrar no serviço da Sony também em algum momento. Né? Ele deve entrar no serviço da Sony em algum momento. Porque... É difícil você falar que o jogo não vale os 200 reais porque hoje em dia qualquer merda é cobrado isso. O jogo tá muito bacaninha, cara. Os caras tiveram uma ideia ok de botar um pinocinho aqui, contar uma história. É... É... A gameplay é muito fluida. A jogabilidade é muito boa. Na minha opinião, melhorou em relação ao... A demo. Né? Tá muito mais polida. Tá idêntico ao Dark Souls. Na minha opinião. Né? Talvez você seja mais doido de Dark Souls e vai falar assim... Ah, não, Baltar, porque é na Dark... Pra cá, pra mim tá idêntico. Tudo idêntico. Ó. Até isso aqui tem. Né? Então... Vale a pena você jogar, caso você tenha o serviço, é claro. E se você tem o serviço, não tem porque você não ter jogado, testado o jogo. Né? Vale o download, vale o teu tempo aí de download. Mas se você vai pagar por isso na Sony... É só se você gostar muito mesmo de Dark Souls. E... Aqui... Né? No... No Series S. Cara, sem forçar a barra, porque eu nunca forço a barra com vocês aqui. Tudo aqui no canal é 100% genuíno. 100% genuíno. Quando eu falo que achei o Starfield um lixo, é porque eu achei realmente um lixo. Dada as expectativas, aquilo que foi prometido, o que a Microsoft e a Bethesda são capazes de fazer. A minha análise é assim. Né? Empresas grandes, a gente cobra como empresas grandes. Uma empresa pequena, como a empresa que fez o Pinóquio... Cara, isso aqui pra mim tá... Ótimo. Pô, o Capelinha tá fazendo teste no meio do meu... Na minha gameplay, mané. Deve ter aparecido vários testes aí no meio da gameplay. Foi mal, galera. Eu tirei aqui o alerta, que ele tá botando tudo na Kik. Lá. Se vocês forem assistir as lives, recomendo que assistam lá na Kik. E se vocês puderem, é claro, virar membro lá pra ajudar o canal, eu agradeço. Então, vamos lá. Mais uma vez, pra gente encerrar o vídeo. Xbox Series S rodando. Ó, vai vir um bolão. Perfeito. O jogo, perfeito. Né? Pra mim, não tem nenhum problema aqui quanto à resolução. O gráfico é um pouquinho mais feio do que eu rodando em 4K no PC. Mas... Né? O que importa pra mim é isso aqui, ó. 60 quadros. Liso, 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 liso. Sem nenhum stutterzinho, nada. Liso, liso, liso. Beleza? Então, pra mim tá aprovado aqui o Series S. Se vocês quiserem ver mais algum jogo aqui no Series S, é... Coloca nos comentários que a gente testa aí pra vocês. Beleza? Então, espero que tenha ficado tudo claro aí. O bate-papo. É... Eu vou ficando por aqui. Peço que você me siga em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram. Acesse o nosso site RB História. Entre no nosso grupo de promoções do Telegram e do WhatsApp. É muito importante que você entre lá. Porque as promoções saem primeiro lá. E, cara, ainda dá pra você fazer uma fezinha no AliExpress. Beleza? Vou ficando por aqui. É nóis. Um grande abraço. Tamo junto. E vê aí se você quer que continue a saga do Lies of Pi. Bota aí nos comentários também. Tamo junto. Um grande abraço. É nóis. E até a próxima. Fui.